Oi, pessoas! Como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Estou aqui hoje, pessoas, para a Dwaros. Dwaros é um jogo onde a gente vai ter que fazer cidades medievais, reconstruir o mundo todo, que tá acontecendo umas tretas enormes nesse mundo medieval aqui, esse mundo fantástico dos RPGs, e nós temos que construir a cidade e, né, fazer a proteção dos habitantes, umas coisas muito massas. Vamos dar uma olhada nisso aqui, pessoas? E, é claro, a produtora, né, falou, vai lá, joga o nosso jogo, é muito da hora, acho que o pessoal vai gostar. Então, pessoas, link do jogo aqui na descrição, e no comentário fixado, para vocês irem lá e conhecerem Dwaros, tá bom? Vamos lá, então, pessoas, antes de nós irmos, já deixa o gostei, inscreve no canal, ativa o sino, vocês não perdem mais nada acontecendo aqui, são dois vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Vamos lá, povo, vamos ver, então, o novo jogo, vamos ver qual que é o Dwaros. Tá, então, tem que fazer aqui o nome da cidade, vamos chamar da Mentecapitolândia. Então, Mentecapilândia, tá bom já, aí cabe. É, não, não, parecia que é dois nomes, então é Mentecapitolândia. Lândia. Ah, essa Lândia tem o nome de Mentecapitol. Vamos lá, vamos pôr o nome de Barbudão. Aqui, o nome da outra aqui vai ser a Zoiuda. E esse aqui vai ser o Ed Lorde das Trevas. É só Ed Lorde, vai, tá bom? Vambora. Só pôr os nomes que quiser, podia pôr os nomes de bolado, né? Mas vamos lá. E começamos, povo. Tá aí a vilinha básica, né? Já tem que ter pelo menos alguma coisinha, né? Pra gente poder aumentar isso aqui, e aumentar os reinos, e outras pessoas virem aqui. Mas bonitinho, bonitinho, nossa. Tá vendo que tem um munigambiar ali já, né? Tem coisa pra lá com o outro. Tá aí a nossa vilinha. Aí, a galerinha já chegando. Vamos lá, vamos fazer os negócios acontecer. Nós vamos brincar de Minecraft 2 aqui. Tá, a rainha tá falando que tem vários povos chegando, e a gente tá fazendo proteções de animais. A gente tem que fazer uma reconstrução pra essa galera poder morar aqui numa boa. A gente tem que melhorar as habilidades, fazer as coisinhas, e explorar, né? Encontrar outros recursos pra gente poder melhorar a nossa cidade, e ter mais pessoas aqui. Ah, e também tem as florestas dos elfos, né? Pra gente também restaurar a vila deles depois e tal, né? Os outros povos que tem aqui. Tá, coisa arqueológica. Interessante, interessante. Tá aí, ó. Tô surto agora aqui. Tamo no tutorialzinho brabo, e eu sou esse barbudão aqui, ó, simpático. Olha que coisa fofa. Vamos lá. Nós vamos ser o gordinho que nós vamos construir as coisas. Fala, Fih, o que você quer comigo? Ah, você chegou. Isso é fantástico. E na parte dos elfos, né, da floresta, bem-vindo a Duskin Keep. Eu sou o prefeito... É, prazer de te conhecer. Olha, eu sou um dorme, o que quer dizer? Né, que eu vou falar pras coisas, né, que eu acho que você deve fazer. Né, então vamos lá direto pros negócios. Sua prioridade é ter certeza que os elfos da floresta cheguem em Metacaptolândia. Cheguem seguros e tenham um lugar pra viver. Né, a gente tem que formar um time por e vai, fazer os artefatos, e aí tá vendo as coisas... Beleza, entendemos. Vamos fazer as coisas acontecer. Talc Rocks pra cada membro do seu time. De acordo com o prefeito, os artefatos vão comunicar com cada um à distância. Tá, vamos pegar seus colegas, a Zoiuda, e aí vinha o resto do pessoal também. Hum... Tá, é esses dois aqui, ó. Essa menina aqui. Tá, dá o Talc Rock pra ela, quem não vai falar. E aí... Boa, a gente já fez a pedrinha e é pros três poderem se comunicar. Ah, ela repara as coisas. Né, ela... É muito boa com o martelão pra poder reparar as coisas e consertar elas. Hum... Interessante. Então vai ter coisas que a gente vai ter que andar pela cidade pra consertar e fazer outros pedaços da cidade também, ó. Já tem até uma coisinha ali pra gente arrumar. Então vai ser basicamente isso. A gente vai arrumando as coisas, aumenta a cidade e vamos que vamos. Interessante a proposta. Tá, então vamos com ela lá. Temos que consertar talvez uma catapulta, alguma coisa, porque, né, pode ser que tenha inimigos aí à sorta, né? E eles vão vir aqui meter porrada, não sei. A gente nunca sabe. É uma terra sem lei. É uma terra que as pessoas estão tentando se virar pra sobreviver. Ah lá! Vai, fia! Vai arrumando! Conserta aí! Aí, ó, é um canhãozão! Hum! Um canhãozão, uma... Ah, não! É um sinalizador pra trazer a galera pra cá, né? Já a galera tá toda perdida por aí. Perfeito! Isso foi muito bom! É, agora eles podem ver, né, outros lugares e saber onde a gente tá também. E agora a gente vai ter esquemas pra fazer estruturas. Vá lá e fale com um construtor. Hum! Agora sim, nós vamos começar a construir as coisas. Hum! Cadê? Olha! Tem coisinhas aqui já, ó, pra pegar e tal. Hum! Uns materiaizinhos, né? O básico, né? Só pra gente aprender como que faz as coisas, né? Ah lá, tamo aqui já. Ei, como faz, chefe? É, chega de conversa, vamos lá, vamos começar a construir. A gente tem, precisa de alguns materiais e quando você estiver pronto, a gente vai, vai começar a fazer. É, porque eu vi, tem várias coisas, né, aqui em volta que você pode pegar. Vamos construir uma tenda, né, e depois um garden plot pra fazer fazendas, né, e aqui, ali no papel você consegue tudo, né, o planejamento ali. Hum! Vulgo blueprint. Tá, vamo lá, dá uma olhada aqui. Ah, eu vou ter que pegar algumas outras coisas também, né, piqueaxi, pra pegar outros materiais. Entendi. Vamo lá. É porque ela conserta, aí, um garimpa, assim, ó, um minera, o outro garimpa. Aí, ó, vambora. Vai pegando coisa. E aí tem que pegar madeira, tem que pegar recursos pro nosso vilarejo poder crescer. Já tem até alguns aqui fora. Vambora. Madeira! Ah, cabeça! Vixe! O bagulho vai cair em cima de mim? Ô, lenhador burro! Meu Deus! Ai, quase o bagulho caiu em cima de mim ali. Você é louco? Agora a gente vai pegar uma um pouco de ouro aqui. E depois vamos pegar um pouco de pedra ali fora também, que tá em falta. Ah lá, hein? Vamo fazer umas tendas agora, então, pro pessoal poder vir aqui e morar. Ahn. Vamo fazer aqui, ó, que tá bom já. Vamo arrumar uma aqui. Ah, eu tenho mais coisas? Ah, até que eu tenho. Ah, não. Tem que fazer fazendinha. Sem fazendinha não dá. É, pode ser aqui mesmo. Tá ótimo. É, agora a gente pode fazer uma fazendinha e já tem pelo menos alguma coisinha pra morar. Falei com a zoiuda, né? Mas agora tem ajuda do Ed Lorde, que é o vulgo pessoal do meu Discord. Ai, vamo lá. Vamo falar com o cidadão ali. E aí, man? Você, como é que você tá? Toma Talk Rock aí. Aê, vamo lá. Agora tem que ver o professor. Ah, o que que ele faz? Ah, ele corre. Ele é tipo um hobbit, né? Hum... Tá, vamo lá pra fora então. Não, vamo pra aqui, ó. É aqui, ó. O que que ele tá? E aí, man? Como é que você tá? Ah, eu sabia que eu vi no seu rosto. Sou um grande fã. Sou professor Mooney. Ah, e vai ser a exploração de tesouros e artefatos pra cidade. Ah, Treasury Diviner. É construção um negócio pra sentir tesouros escondidos. Opa, achou, achou, achou. Meu Deus, o baú estava escondido por uma magia dos elfos. Meu Deus do céu. Aê, achamos coisa. Achamos ouro. Tá bom. Boa, aê. Então, agora a gente também tem um negócio de tesouro pra poder procurar e não ficar garipando não os loucos. Hum, hum. Tá, agora, ele falou, tem uma caverna antiga pra gente ter que ir lá explorar. Ah, eu preciso dos três. Preciso dos três? Então, ah, agora aqui é um lugar pra eu teleportar no mapa. Hum, interessante, interessante. Então, agora a gente tem que explorar o mapa e achar onde está essas cavernas antigas aí. Hum, aqui o painel da cidadezinha. tem um menuzinho das coisas, tipo, a produtividade dos cidadãos, como é que está. Acabei de recrutar um cara que ele pode fazer as coisas do inventário dos meus amiguinhos, tem pets, mas eu ainda não consigo pegar. Mas aqui, dá pra saber tudo. É como se fosse um taikun mesmo, né? Onde a gente vai desenvolvendo as coisas. ó, norte de mentecapto. Então, vamos lá. Oh, aqui a caverninha que eu tinha que vir. Mas tem treta aqui. Entra no trial, sim, vamos entrar nos desafios. Aê. Já estou pisando nas coisas, não estou nem vendo. Eita, caraca. Chamei um mago. para ir para o outro lado. O que aconteceu? Eu estava dormindo. Está todo mundo. Eu não consigo ver nada. As luzes foram apagadas. Eu vou acender elas de volta. Vai, fio, acende aí que o bagulho está escuro mesmo. Ah, nada demais. Eu sou o círculo. O que aconteceu aqui? Se o gás está um desastre? Tudo, meu Deus, a custódia, os serviços. O que aconteceu? Os desafios, está todos desreparados. meu Deus, está tudo horrível. Ah, olá, quem é você, o que é você? Eu nunca vi ninguém como você antes. Para pensar, na verdade, eu já devo ter visto sim. Você tem algum primo com cabelo bem grande que dorme nas cavernas? Ah, mas que rude de mim. Eu sou observador. Mas você pode me chamar de Watt. Tá. Vem aqui, criança. Se você quiser, pode me chamar. Eu vou abrir a porta para você. Bem-vindo aos desafios. Entendi. Entendi. Então, eu tive que coletar 100 daqueles negócios e achar quatro chaves. Entendi. Entendi. Interessante. Vamos dar os desafios. Perdoa a minha bagunça, mas é porque... Sabe como é que, às vezes, as coisas são complicadas, né? Nessas condições. Tá. Ele estava no estádio adormecido por muito tempo. E as coisas meio que devem ter ficado ruins por muito, muito tempo. Uma chave? Ah. Ah, você descobriu um fragmento de chave. Eles estão espalhados aqui pelo desafio e mais fragmentos que nem esse. Se tiver todos os fragmentos, você vai abrir a porta para o desafio final. Entendi. Tá. Agora eu tenho que pegar mais alguém. Vou pegar um barbudico. Vamos lá, Fih. Preciso de dois. Vou deixar os dois ali quietos, porque vai que, né? Se eu mexer, dá ruim, né? Então, vamos lá. Só pego o que preciso e vamos embora. Hum, interessante. Interessante. O jogo tem uns desafiozinhos até. Você não se viu nada se movendo na parte dos cristais ou algo assim? meu Deus, eu tô quebrando o vaso. Nem sabia que dava pra quebrar o vaso. Dá pra que... É. Meu Deus, eu tô quebrando tudo do negócio. Tô arrebentando tudo. Meu Deus. Eu sabia que... Eu sabia que tinha coisa dentro dos vasos? Pega aí, se tem, nós vamos catar. Vamos catar tudo. Hum... Então, tem mais alguma coisa aí. Ah! É, realmente, o negócio fecha. Hum... complicadíssimo. A gente vai ter que mexer então com uma pessoa só e... Senão ela fica fechada pra sempre, assim. Não pra sempre, mas tipo... Eu não consigo voltar, né? Entendi. Ah! Agora deu a volta. Agora os menininhos podem vir pra cá. Eu já vou até trazer. Vem, fi! Agora sim. Agora pode ficar pisando ali. Vou chamar o Barbudinho também. Vamos, Barbudinho! Vamos embora, fi! Ah, tem mais coisa aqui, ó. Nossa. Esse aqui rebenta, né? As coisas. Bruto! Bruto sistemático! Hum... Tinha que levar aquele pedestal ali. Aí... Ahn... Oooooooou! Tá, vou ficar aqui porque vai que desativa. E tem que tirar... Tem que ficar aquele menininho ali. E o outro ali em cima. Interessante! Interessante! Vários puzzlezinhos mexendo com os personagens. Legal, cara! Isso é muito legal. Passei! Boa! Boa, boa, boa! Falou que tinha um timer e tal, mas não conseguiu passar. Ó, mais um negócio de chave. Aí, boa! Hum... liberou aqui pra nós poder passar. Então, vamos embora. Cadê o gordinho? Gordinho, vem cá! Vamos embora! Passamos do negócio. Fizemos o puzzlezinho brabo. Hum... Pega aqui. E aí, agora a última. Aê! Meu Deus! Vamos que vamos, né? Vamos... Uma escada... Meu Deus! Parece um bar 64. Ok, completamos a dungeon. Hum... Que daorinha! Foi tudo destruído. Tudo. Se foi. A... Toda a cidade. Ela foi toda... O porra pelo tempo. Reduzida a nada. As plantas morreram. Um cemitério enorme. O que poderia acontecer com a cidade? Da onde você veio? Você não veio aqui pelos desafios? Veio? É... Eu tô vendo se tem mais alguém, mas não sobrou ninguém. Não tem nenhuma resposta. Você... Você acha que eles estão... Ih, rapaz. Não sei, hein? E olha lá! Um robôzão brabo! Meu Deus do céu! Bom, pessoas! Isso é do Arrows! Espero que vocês tenham gostado, pessoas. Mas é um jogo interessante. Se você quiser conhecer mais do jogo, jogar, né? Por você mesmo. O que é uma ideia da hora, você pode vir aqui na descrição e ir no comentário fixado pra você dar uma força pra galera, né? Dos jogos índios, o pessoal, né? Que tá aqui sempre, né? Fazendo os apoios do canal. Então vocês podem apoiar esse jogo, que é muito legal também. Muito obrigado, pessoas, por ter sido. Já deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa o sino. Vocês não perdem mais nada acontecendo aqui. São dois vídeos novos todos os dias. Vocês não vão se arrepender. Muito obrigado, pessoas. Tudo sempre. Me despeço de vocês. E até a próxima. E até a próxima.